Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho e temos um problema, na verdade dois problemas. O Cuon está com uma infecção, está leve ainda, a imunidade dele está em 21% e a infecção está em 30%, então eu já vou mandar ele para cá, para a cama aqui. E o Tony também está bem zoado, ele está com a imunidade em 4% e a infecção dele está em 9.9%, acho que eu vou mudar a cama dele aqui para a cama médica, depois eu mudo de volta e eu já vou mandar a Suelen já curar o Cuon agora. Se ele deitar ali, eu já mando ela fazer esse trampo. Ela vai comer primeiro? Vamos comer? Acho melhor eu tratar o... Alimentando não, tratando com o primeiro, isso e depois tratando o Tony na sequência. Beleza, vamos acelerar. Tratou os dois, beleza? Aí, tratou os dois. Agora é só olhar como é que vai evoluir essa infecção aí. Eu tenho... Nossa, infecção grave já? 37, 38, 39... Acho que dá para passar, hein? 41, ó. Acho que dá para passar. Vamos ver como é que está esse tratamento aqui. Pode ser tratado em duas... Uma... E... Pronto, pode ser tratado. Tem que pegar na sequência. E na sequência eu já priorizo o tratamento do Tony. Eu acho que o Cuon já está de boa. Acho que a infecção... É, já passou. Agora o Tony... 42, 44... Ah, acho que passa também. Acho que esse segundo tratamento aí foi essencial. Ó, o Tony até levantou. Não sei porquê, mas ele levantou. Vou trocar de camisa. É, foi comer sozinho. Depois descansa até ser tratado. Descansa até ser curado. Acho que o Cuon já se livrou já da infecção. 81. E o Tony... 62. E aí, acabou de passar. Beleza, deu bom. Ufa. Tem que dar um micro... Ih, mano. Vou perder esse bicho. Nossa, está em um já. Prioriza aqui, Gabriel. Vou perder 10 Plastiaça se esse bicho sumir. Corre, 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 corre. Não, Gabriel. Não deixa aí, não. Aí. Nice. Olha lá. Ia perder 10 Plastiaça. Ok, aqui. O que está faltando? Acho que falta... Aço. Componente, falta. Eu coloquei para fabricar alguns. Não sei se está fabricando. É, componente inacabado. Seria o Tony. Ah, tá. O Tony está zoado. Está certo. Beleza. Mas a infecção está resolvida, né? É... Tony. Descansa até ser curado nessa daqui. E aqui volta a ser a cama do Tony. Como é que está a situação aqui embaixo? Ah, Tony. Dá licença, né, mano? Ixi, ó. Já não tem mais tanto aço assim. Tinha esse ponto aqui que eu estava pensando em drenar materiais de construção. Mas eu vou esperar... Eu vou esperar para ver se... Se finaliza aqui. Se eu termino essa área aqui. Essa broca aqui, ela está pegando esse pedacinho. Assim que terminar esse pedacinho aqui, eu desço ela. E aí depois eu só desço essa aqui um para baixo. E aí eu finalizo toda essa área aqui. A extração. Vamos ver como é que está. Olha lá. Desenvolveu a imunidade. Os dois. O pão já está até de boa. O pão não tem nariz, mano. Pois é. Quem precisa de Meditation Spot? O pão. Não precisa, não. Mas na verdade precisa, né? Está falando que precisa porque precisa. Colocar aqui. Pão. É que o pão é naturalista. 15% com o pão. Deu bom. Olha lá. Está mostrando a setinha ali. Tem uma setinha. O material que está aqui em cima. Tem essa granada aqui. 75%. Essas construções aqui eu posso tirar. Aqui tem mais plastiaço. Tem mais aço. Transporta tudo. E acelera. Galera, eu não sei o que é, tá? Eu sei que o jogo continua paralisando. É sem atividade nenhuma. E é só nessa base aqui. Está na base das crianças lá. Não acontece. Bom, comida está ok. Combustível aparentemente está ok. Eu tenho 69 de combustível. Não é aqui. É aqui. É aço, tá? Tem que continuar extraindo aço até finalizar isso aqui, né? Enquanto não finalizar isso aqui não vai sobrar aço. Mas está faltando componente, na verdade. O aço já entregou tudo. Quase tudo. É só fabricar o componente. De cada componente fabricado. Vai fazer uma bacia de hidroponia. E tem algum lugar sem telhado. Está sem telhado aqui, ó. Está sem telhado essa reta inteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, caramba. Deixa eu ver aqui. Tem que mudar isso aqui para cá. Isso aqui para cá. Aí eu acho que dá. Vamos lá. Vamos deixar rolar aqui agora. Bom, passou algum tempinho aqui. Eles construíram mais algumas bacias hidropônicas. Agora está fechado todo o telhado aqui, né? Estava perdendo temperatura. E o Randy mandou um aglomerado de mecanoide aqui. Deixa eu ver. Não apareceu ainda. Ah, vai cair aqui, ó. O que nós temos aqui? Ah, não, mano. Escudo de morteiro, não. Porra. Ai, mano. Dois ceifador. Cápsula de mecanoide selada. Acho que dá bom se eu destruir... Ah, se eu destruir isso aqui, vai pegar toda essa área. Só que aí eu vou perder uma célula de energia, né? Mas eu não tenho outra maneira. Como é que eu vou acordar esses bichos e fazer a mesma coisa que eu fiz a outra hora? Só que tem dois ceifadores aqui. E eu não sei o que tem aqui dentro, se for mais ceifadores. E se for uma centopeia. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o Gabriel, que é o meu mais rápido. Vou equipar a granada. Equipar a granada, Gabriel. Proveitar que ele tá de boa. Alimentação no máximo. Descanso tá ok. Diversão tá no máximo. E o humor dele tá alto. Vamos lá, Gabriel Black Ops. Vai, Gabriel. Qual seria o melhor ponto pra eu chegar aqui? Precisa de cobertura, né? Pra fugir. Se eu destruir esse troço aqui... Isso aqui não destrói na explosão. Mas todos esses aqui destroem. Esses aqui são destruídos na explosão. Esse aqui não, porque esse aqui tá com cobertura, né? Desse expelidor de fumaça aqui. Ele tem eficácia de cobertura de parede. 75%. Acho que é por aqui mesmo. E aí eu fico... Pego cobertura disso aqui, ó. Mais pra cima um pouco. Um pouquinho mais pra frente. Gabriel, não pode errar. Não pode errar. Corre! Corre, corre! Ai, meu Deus. Não aceitou pé. Ai, aceitou pé de canhão. Nossa, destruiu os canhões, sim. Olé! Não, mano. Eu tô andando, velho. Ai, meu Deus do céu, Gabriel. Liga aqui, liga aqui. O que que eu faço aqui? Comitê de recepção? Maria, Gabriel. Deu ruim pra você, mano. Queria falar, não. Você vai ter que meter um artudoramento aí. Acho que ele não tem força pra isso. Isso é de doze? Ixi, o doutor do aumento não fez nada. Ué! Vou cortar você, Gabriel. Ah, mano. Perdeu o pulmão. Meu Deus. Morte em quatro horas. Vai, gente. Faz alguma coisa. Rim esquerdo destruído. Pulmão esquerdo destruído. Braço direito. Ah, aqui não é um bom lugar pra lutar, né? Vai lá pro ponto de encontro. Arlene e Nina. Vem pra cá. E o Gabriel tá sangrando. Cadê a Suelen? Ixi, Maria, mano. Acho que o Gabriel... Será, mano? Será o fim do Gabriel? Acelerar mais um pouquinho. Morte em duas horas. Ela não dá tempo dela pegar o Gabriel. Nunca. Nunca. Eu teria que... Fazer o esqueminha pra tratar ele ali, né? Tira a medicina. Entendimento médico sem medicina. Cria uma estrutura... Uma mobília ali do lado dele. Um local pra dormir. Só pra curar o... Coloca aqui como cama médica. Esse bagulho... Mano, esse centopeia vai ficar me... Me zoando aqui mesmo? Proíba a entrada nessa porta aqui. Ela me ignorou. Gabriel. 08, 07. Por que desvestir? Não, mano. É pra tratar o cara. Já tratando. 07. 06. Uma hora. Uh! Vai, mano. Segura os bichos aí. Beleza. Fora de perigo agora o Gabriel. Então... Desconstrói essa cama. Libera aqui. E resgata o Gabriel. E aqui... Tem um problemaço, né? Alguém vai ter que laçar na mão com esse bicho. Que isso aqui é lançador de granada. Tony. Ai, meu Deus, Tony. Vai, que perigo. Tony é bom na briga. O que que o Tony perdeu nessa brincadeira? Nada. A Suelen tá indo resgatar, então... Aqui eu mudo pra cama médica. E a Nina resgata o Tony. Certo? Apaga aí. Vocês vão se tratar. O Gabriel já tá de boa. Certo? Porra! Suei frio aqui. O Gabriel quase foi, hein? Quase foi. Também eu arrisquei, né? Arrisquei o protagonista. Ih, caramba! O Pum e o Tony deitados na mesma cama médica. Esse negócio é... Deixa eu ver. Eu preciso dessa cápsula aqui. Eu preciso ir buscar esse cara. Misha. Perfil. O médico. Coruja da noite. Depressivo e psicopata. Ô, louco. É... Suelen. Captura. Vai descansar, não. Hum, essa torretinha vai me pegar? Não, porque eu tô coberto aqui. Talvez ela dê uns tiros, mas não vai alcançar. O Tony tá fora de perigo. Eu preciso tirar o pulmão. Rim esquerdo. E pulmão esquerdo. Mas aí não conta como esquerdo e direito, né? Tirou o rim ou tirou o pulmão, dá na mesma. Conseguiu passar, beleza. Depois eu tenho que destruir essa parte aqui. Pra finalizar esse daí. Pegar esse boost de moral. Salvar essa bichinha aqui. Preciso colocar uma cama dessas aqui como médica, eu acho. Meu Deus, é longe, hein? Será que dá tempo? Morte em 7 horas. Hipotermia tremendo. Aguenta quanto de frio? Menos 28. Aqui dentro tá menos 57. É, acho que... Não vai rolar. E pior que eu não consigo operar. Não vai dar. Será que dá tempo de operar? Antes dela morrer? Eu preciso do rim. Colher rinho. E colher pulmão. Vai, tem que pegar quente o cadáver. O cadáver não. Beleza? Operar. Deu bom? Meu órgão foi colhido duas vezes. Menos 53. Hipotermia leve ainda? Dá pra tirar mais alguma coisa, né? Ou não? Vai tomar debuff de moral em todo mundo. Acho que tá bom. Vamos só... Deixa por isso mesmo. Vamos precisar desse pulmão e desse rim. O Tony não perdeu nada, né? O Tony tá de boa. Nariz arrancado a tiro. Não dá pra operar a nariz. Quer dizer, não dá pra arrancar a nariz, né? Pulmão esquerdo. Beleza. Con. Tá de boa. Arlene. Mindinho. Tony. Tá ok. E Nina 100%. A Nina tá 100%, né? A Nina... O Gabriel, mano, é um tiozão Robocop. O Gabriel. Tá todo estrupiado. Finalizando esse spot aqui. Eu posso descer. Esse troço pra cá. E depois tem que tirar essas brocas daqui. E fazer em algum lugar por aqui. Acho que é aqui, ó. É granito áspero. É aqui, ó. Torno é tordoado. Ok. Mano, para de tratar. Esse maluco vai morrer. Pô, termia extrema. Só deixar o GG rolar. Tudo tratado. Tudo tratado. Vamos agendar a cirurgia do Gabriel. Implantar. Rim. Operação requer medicina natural ou melhor? Ah, tá. Calma, Gabriel. Normal ou pior? Tinha tirado a operação. Aí. Suelen tá meio zoada pra fazer essa operação, né? Ela não tá legal no momento. Mas vamos implantar. Saúde. Implantar. Rim esquerdo. Implantar. Pulmão esquerdo. Nice. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Tá meio sujo aqui dentro, né? Uh, calmante psíquico feminino. Na hora. Tá sujo ainda aqui dentro. Por que que tá sujo? Terra na porta. Aí, ali. Uh, que susto. Foi a Misha. Morreu de hipotermia. Suelen ficou de boa agora pra operar. Opa. Produtos exóticos. Acho que é tudo que eu precisava, né? Sim. Aí, o chifre de trumbo. Vendi. Perna Arcotec. Perna de Arcotec. Uma perna artificial construída por um Arcotec. Parece com carne natural, mas um par dessas pernas pode mover o usuário tão rápido quanto um carro. O louco. Eficiência 150%. Caramba! Harmonizador psíquico. Esse implante cerebral projeta o humor do usuário em um campo psíquico esférico, forçando outras pessoas a se sentirem uma versão borrada e simplificada de suas emoções. Pode ser ferramenta poderosa para manter a moral alta. Mas se o usuário ficar infeliz, poderia levar a um desastre coletivo. É a verdade. Ele pega tudo em volta, né? Eu vou vender o chifre de trumbo e eu preciso dos componentes no momento. Então, eu vou comprar todos os componentes dele. Deu bom. Deu bom. No final das contas, deu bom. 30 componentes, pô. Aquele 50 que o Tony regaçou, né? Filha da mãe. Não esqueci não, viu, Tony? Você ainda não teve sua redenção. Miserável. Eu vou esperar só a Suelen fazer a operação. Ela poderia ir comer, né, agora, no caso. Comeu. Se diverte um pouco. Não! Sai daí, Lina! Ah, mano. Eu sei que você opera bem, mas... Não, né? Deixa isso aí pra quem sabe. Enxerida. Priorizar operando o Gabriel. Só vai. Sei que você vai conseguir, Suelen. Seu marido. Opa! Implantado. Falta o pulmãozinho agora. Suelen não falha. Tá um pouco sujo aqui dentro, né? Tem sujeira ainda aqui. Onde que tá sujo? Mais fácil fazer assim. Aqui, ó. Aí, agora vai. Limpeza, ok. Não, ainda tá sujo. Limpo, beleza. O filho da mãe do Tony fica pisando ali na sujeira. Aí, falhou a operação. Ô, filha da mãe. Perdi o pulmão. Droga. E ainda veio comerciante de produtos variados, mas eu acho que não tem o que fazer, não. Variados. Nossa, ela tá lá. Nossa, mano. Ela tava lá minerando. É, então. Essa broca aqui já era, né? Essa aqui, ela vai pegar essa área aqui. E quando ela finalizar essa parte aqui de cima. Vou restalar essa broca aqui logo. Que aí a gente dá uma acelera nessa parte. Vamos lá, acelera. Droga, perdi o pulmão, mano. Jonotengo. Jonotengo, plata. Toca de pano. 100%. 79, 50. Obra a prima, hein? Foi. 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 89%. Não, essa deixa. Deixa. Hipertecido. 50%. Vai embora. Cabeza de botão de pano. 98. Não. Calça excelente. Vende. Vende. Tudo 50%. Vende, vende. O que que deu aqui? Deu 119 de louco. Não deu pra comprar nada. Eu tenho umas peles aqui, mas... Pouca coisa. É mais couro liso, né? 823 de couro liso. Eu não vou vender esse couro liso, não. Eu vou usar ele pra fazer barricada. É, dessa vez o comerciante de produtos variados, não deu bom. Confirma só. Quero aumentar essa área aqui de ação. Nossa, o Tony tá zoado ainda. Bom, o Gabriel tá com o rim, mas perdeu... Opa, aceito. Isso é muito bom. E eu tenho que ir lá finalizar aquilo, né? Mas deixa pro próximo episódio. Esse aqui tá... Deu ok, né? Poderia ter sido perfeito se eu tivesse perdido o pulmão. Ah, mano. Tá bom. Ok. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E... 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 Tchau.